Aí ó, começa nesse clima Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Edu e hoje eu tô aqui pra fazer o primeiro unboxing do clube de assinatura do blog, o Caixote Bom, pra quem ainda não sabe, o blog agora tem um clube de assinatura que chama Caixote E o Caixote foi criado dentro do grupo do blog lá no Facebook, o Cafofo Homens da Casa Eu juntei com a galera lá e a gente decidiu criar esse clube e juntar aqui tudo que a gente gosta Inspiração, decoração e faça você mesmo Então agora eu vou mostrar pra vocês o que foi na primeira caixa do clube Vamos ver? Bom, o Caixote vai embalado nessa caixa maior De papelão, ele vai bem protegido E aqui dentro, aqui realmente, tá toda a mágica Essa primeira versão, ela foi nessa caixa especial Que é serigrafada aqui em cima com a marca e vai amarradinha Pra manter tudo seguro e chegar inteirinho aí em casa Aí abrindo a caixa Tem esse jornalzinho aqui E geralmente, esse que a gente chamou de Caixote News Aqui vai falar um pouquinho do que tem dentro da caixa, como que você pode aproveitar E sempre nesse jornal vai ter um QR Code aqui embaixo Que é onde você, quem assinar, né? Vai ler com o celular E isso vai cair num vídeo que eu vou fazer todos os meses E ensinar no passo a passo que tiver aqui dentro da caixa Ele tem essa pegada retrô, é feito em papel jornal A gente queria realmente que fosse assim Aqui é a caixa em si Todas as caixas, elas vão vir com um poster exclusivo Que ele vai estar disponível apenas pra quem assinar o Caixote Vai ser um layout exclusivo e todas as caixas vão ter esse poster E aí o poster que vem na caixa é esse aqui Esse vem com o texto Não tente fazer todo mundo feliz Você não é um pote de Nutella E sempre vai vir alguma frase que a gente define lá no grupo também Ou alguma coisa que eu pensei Às vezes não vem frase, a ideia é sempre ter algum poster diferente Que agrade o máximo de pessoas possíveis E que ao longo da assinatura você tenha praticamente a galeria de posters em casa Aí você pode usar fita isolante pra prender Cabide, moldura, enfim Várias opções Bom, e agora nós vamos pros outros produtos O primeiro que vem nessa caixa Como a ideia é realmente aproximar o blog de quem tá assinando E a gente manter essa relação legal com os assinantes A gente decidiu fazer algo que tivesse um refil e que a gente pudesse repor isso todos os meses Então Ele vai amarrado assim também Com a embalagem pensada exatamente pra ele Sim, isso aqui é um saco de pão Inclusive é uma dica pra quem quer fazer a embalagem de presente E aí Todas as primeiras caixas que receberem vai com esse Essa moldurinha Que ela serve pra você usar esses pop cards Essa primeira moldurinha Ela vai com esse pop card Que é escrito A casa é uma máquina de morar E a partir do segundo mês Todo mundo que assinou Todo mês recebe um pop card desse É um refil infinito Tipo o refrigerante do Burger King Quem assinou o primeiro caixote Sempre vai receber Esse postal na caixa E pode trocar todo mês Bom, e agora Na parte de faça você mesmo Tem Isso aqui Que é uma novidade Que ficou disponível apenas no caixote também Por enquanto Então só quem assinou Que vai ter um desse em casa Esse é um modelo de terrário diferente Pensado exclusivamente pro caixote Ele é menorzinho E a ideia de quando a gente criou isso Era realmente acabar com essa história de dedo podre Então além do terrário Que é esse modelo geométrico Que tá bem na moda E que tem esse formato de pirâmide Que é muito legal A gente tá mandando junto No primeiro caixote Um kit Pra montar o seu terrário Nesse kit tem Carvão vegetal As pedrinhas Pra colocar E além disso Tem a terra A terra Própria Pra terrário E também tem Algumas pedrinhas decorativas E aí Como eu já mostrei pra vocês Quem Receber a caixa em casa Vai No jornal Vai esse código aqui Que a pessoa vai acessar E aqui com o QR code Acessa um vídeo Comigo Mostrando o passo a passo Completo De tudo O que rola No caixote E também ensinando A montar esse terrário Então todo mês Vai ter um vídeo Exclusivo Pro grupo Com o passo a passo Do projeto Que for dentro Da caixa E além disso Tem uma outra novidade Também Que vocês vão curtir Que são os cupons De desconto Esses cupons Vão ser com lojas Parceiras E que tem a ver Com a decoração Pra iniciar Tem esses três Cupons de desconto Esse aqui Que é da Ju Da Ju Amora Que faz as banquetas Vai ter 20% No site dela Esse aqui É da Essência Móveis E que é parceira Do blog Vocês já sabem E vai dar um desconto Também E pra fechar Tem um Muito legal Também Que é um cupom De desconto Com a Erika Erika Capu Que é minha amiga E ela Ela faz projetos De decoração online E quem tiver Com esse cupom Vai ter um desconto Também Pra fazer O projeto De qualquer Como Dar caso Com ela Além Do conteúdo A gente Preocupou De mandar Uma caixa Também Essa caixa De madeira E essa divisória Ela sai Pra quê? Porque como Eu sei Que eu só tenho Leitor Artista Depois que você Recebeu Seu caixote Você ainda Pode aproveitar A caixa E fazer O que te vier Na cabeça Bom Esse foi Um unboxing Do primeiro caixote Espero que vocês Tenham gostado Além de tudo Isso Que vai na caixa Eu esqueci De comentar Com vocês Quem é assinante Também vai ter acesso Exclusivo As promoções Da loja E ficar por dentro Antes de todo mundo Se você gostou E quer assinar Corre lá Pra H6 Store E faça Sua assinatura Se você tem Alguma dúvida A gente criou um FAQ Cheio de perguntas E respostas Pra deixar tudo bem claro E você já garantir A sua assinatura Se você assinar Até o dia 31 Você já garante O caixote Do mês de setembro Então não perde Seu tempo E corre Pra cá E faça parte Do nosso clube O caixote Foi uma ideia Que surgiu Pra realmente Aproximar O HC Dos leitores E todo mundo Conseguir botar A mão na massa E deixar a casa Ainda mais bacana Se você quer saber mais É só me acompanhar Em todas as redes sociais É tudo Homens da casa A gente se vê Lá no nosso clube Então é isso Até mais E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho